Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção, bote salva vidas, você já observou, a pessoa está em alto mar, de repente a sua embarcação, quem sabe, chega a naufragar, a pessoa fica lá em alto mar, o que ela precisa, quando passa outras embarcações para socorrê-la, então ali as equipes de resgate lançam para ela que está no mar, é o bote salva vidas, jogam para ela se agarrar a élite e conseguir flutuar na água até ser resgatado, eu não sei como é que está na sua vida hoje, você está aí, quem sabe, naufragou, quem sabe, de certa forma, já está em meio às águas há muito tempo, as águas da tribulação, da angústia, da ansiedade, da aflição, eita, é tanta situação, olha aí, ribou, então chega nesse momento o bote salva vidas até o resgate chegar, já é um sinal, o bote salva vidas já é um sinal que você vai ser resgatado, o bote salva vidas é a palavra de Deus que chega para você agora nesse momento através desse vídeo, ou de outros que você tenha visto por aí, mas Deus está te mostrando, olha, eu estou contigo, vou te resgatar, vou te tirar dessa situação, vou te levar deste mar de provação, vai acontecer, o bote chegou, olha aí o bote se agarrar a ele, Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de vidas alcançadas inscritas no canal Renovo da Alma até o dia 6 de maio de 2013, que é amanhã, nos ajude, e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te. Obrigado. 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 Obrigado.